Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui o professor Roberto de Bediminto para mais uma videoaula de agilidade para vocês, coordenação, tempo de reação. Nesse exercício de agora, a gente vai passar para vocês aqui, se vocês não tiverem esse material que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem estar arriscando aí no chão, ok? Lembrando assim para vocês, para vocês entrarem na página do projeto da União Brasil, para visualizar, curtir e compartilhar os vídeos, ok galera? Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que vai funcionar o exercício, depois o João Pedro vai fazer para vocês bem devagar. Esse quadrante que faz as fitas que eu coloquei no chão aqui, às vezes você vai ter esse brincado, o que vocês fazem? Vocês podem passar, o que é aqui ó? Vocês podem fazer o que? Vocês podem passar fita adesiva aí, lá no fundo de casa, lá na área e cola. A pessoa não tem a fita adesiva, você pode pegar um pedaço de tijolo, pó de mico e riscar lá e fazer um quadrante lá para vocês brincarem, ok? Aqui são, na verdade seis, né? Ok. Na verdade são seis quadrados, não é? Seis, na verdade não, nove ó. São três aqui, três, nove. Você pode arriscando lá no chão, na calçada. O primeiro exercício aqui, que o João Pedro vai demonstrar aqui para vocês, que o João Pedro já vai posicionar esse colado lá já, João Pedro vê esse aqui, ele vai fazer o exercício aqui de abrir e fechar. ele vai vir de lá para cá, para que vocês observem bem devagar, ele vai fazer vários exercícios. Ele vai fazer de frente para vocês, depois ele vai fazer uma balada que vocês possam entender também. Vai para lá e vai colocar aqui para que vocês possam entender. Ok, João Pedro, pode começar. Olha lá, entrou, ele faz um momento de agilidade de perna, olha lá, vai entrar no quadrado, sai, entrou, saiu, entrou, saiu. Faz um outro ângulo agora, João Pedro, por favor, de lado assim que vocês possam entender, olha lá, ele entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Muito bem, novamente, João Pedro, aí ó, entrou, 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 saiu. Olá galera, agora o João Pedro vai fazer o mesmo exercício, mas com um pouquinho mais de dinâmica para que vocês possam entender. Vamos lá, João. Ó, agora já colocou um pouquinho mais de dinâmica, ele vai voltar, ó. Aí no outro ângulo, João Pedro, por gentileza, por favor. Ó, percebe que ele já colocou um pouquinho mais de agilidade, o trabalho de coordenação de perna e agilidade, ó. Aí, muito bem, pessoal. Agora o João Pedro vai fazer um trabalho de salto, trabalho de panturrilha, na verdade, para fortalecer a perna. Ele vai fazer primeiro no sentido horário, até terminar no mesmo local, depois vai fazer anti-horário. Ele vai saltar no quadrante e volta no centro de quadro, olha. Saltou, voltou. Salta, volta. Saltou, volta. Olha lá, ó. Ele sempre salta no quadrado da frente e retorna ao centro do quadrante. Muito bem, João Pedro. Agora... Agora o João Pedro vai fazer o sentido anti-horário, o mesmo exercício. Bora lá, João Pedro. Ó, ele salta na frente e volta. Ó. Sempre de pé junto, na ponta dos pés. Porque o jogo de badminton, geralmente, o jogador de badminton, ele fica constantemente, ele joga na ponta do pé. Porque se ele ficar jogando na ponta do pé, ele perde tempo para chegar na peteca. Bom, agora o João Pedro vai ficar saltando. Se vocês observarem, João Pedro, eu peço que você faça um pouquinho na lateral. É... Eu vou colocar... O João Pedro vai colocar um cone lá do outro lado, que é um cone azul. Ele vai estar fazendo o mesmo exercício anterior. E eu vou falar a cor de um... De um cone para ele. Vou falar a cor de um cone para ele. E aí... Ele vai ter que ir no cone que eu falar. Se é o amarelo, se é o verde, se é o... Na verdade, o verde não tem, né? Na verdade, o verde não tem. Ele vai ter que fazer o vermelho, azul e o amarelo. Ele vai começar a fazer o exercício e eu vou falar a cor de um bambolê. Um bambolê não, na verdade, de um cone. E ele vai ter que fazer o movimento de pegar uma peteca curta. Depois que eu falar a cor, ele vai ter que saltar primeiro fora do quadrante lá e fazer o movimento de pegar uma peteca curta, tocando levemente no cone. Ou só fazendo o movimento de batida. Ok? Aí você percebe o teu cone aqui, ó. Aqui embaixo, vocês estão vendo o cone amarelo. O cone azul lá do outro lado é o João Pedro e o da frente é o vermelho. Para que vocês possam entender. João Pedro, pode começar o exercício, por gentileza, olha lá. Amarelo. Ele fez o movimento de backhand, né? Pode continuar. Azul. Olha lá, tocou, voltou no centro do quadrante. Vermelho. Olha lá. João Pedro, peço que você salte de novo e para lá no vermelho, por gentileza. Saltou. Parou. Aí, parou. Percebe que ele tá fazendo o quê? Ele faz o movimento de pegar uma peteca curta. Você tá no centro de quadra e de repente o cara dá um drop em você ou dá um net shot. Aí você faz esse movimento aí. Dá uma batida de lobby que a gente já explicou para vocês. Mais uma vez, para o pessoal entender. João. Azul. Olha lá. Tocou, voltou ao centro de quadra. Continua o exercício. Percebe que ele tá fazendo a volta, ó. Amarelo. Aí, muito bem. A última. Ele segue fazendo o exercício, para que vocês possam entender. Ele segue fazendo o exercício. Vermelho. Ae, muito bem. Agora a gente vai mudar o exercício. No exercício agora, a gente vai fazer um pega-pega ali, ó. O João Pedro vai ter que pegar ele. Espera aí que eu vou explicar para vocês melhor. Galera, dando continuidade aqui ao nosso exercício de agilidade e coordenação. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira para que a gente possa aí trabalhar a nossa coordenação. Nessa brincadeira agora, eu e o João Pedro, eu vou começar aqui nessa extremidade aqui. João Pedro vai começar aqui nessa extremidade aqui. A gente vai começar primeiro no sentido anti-horário. Vamos brincar de pega-pega. Ele vai ter que entrar e sair, tentar pegar eu. E eu vou rodando uma coisa. Entrando e saindo também dentro do quadrão. Beleza? Vamos lá com o Pedro. Ó. No três, João Pedro, ele vai começar a entrar e sair dentro do quadrado. Anti-horário. Para tentar pegar ele. E eu vou tentar estar com a cabeça. Ele pode parar, ele vai voltar. Anti-horário, horário até. Não pega, pega. É bem rápido se tem a correção do lado. Ele só vai começar anti-horário de salto, vocês podem entender. Mas de repente, você perceber que eu distraí e saí de barra, ele pode voltar e pegar ele. Vamos lá com o quê? Um. Um. Dois. Veja. Ah, não dá. Não dá, né? O cara é muito melhor. O cara é campeão, bom. Isso. Beleza. João Pedro foi muito bem pra caramba. Essa brincadeira que vocês podem estar fazendo aí em casa. Pode fazer o quadrante um pouquinho maior. Pra vocês poderem brincar, arriscar lá o quadrado maior. Valeu, galera. Um abraço. Muito obrigado aqui ao João Pedro. Por tentar me ajudando aqui. Valeu. Um abraço. Se cuida. E tchau, tchau. 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 Tchau.